Música Apoio Olá, ouvintes do projeto 2h59, hoje 15 de agosto de 2021, eu, Ângelo e o Dr. Jones, hoje com um ilustre convidado, que acha que o filho dele é mais importante que nós, que não nos deixou gravar no vídeo correto, que é numa quinta-feira, e fez nós gravar num domingo à noite. Ele já participou uma vez dos nossos episódios, mais precisamente no dia 1º de dezembro de 2020, o Dr. Jober. Dr. Jober, boa noite. Eu quero dizer primeiramente, antes do boa noite, que é ele que acha que ele é mais importante, e aí ele diz que eu tinha que ir na reunião. Eu não, eu já tava, ia ficar por aqui, entendeu? Boa noite a todos novamente, hoje eu tenho novidades, hein? Tenho muitas coisas pra falar do Jones. Opa! É, o Jones tá beleza. Segura, segura, segura. Vou dar o prazer do Dr. Jones aí, cumprimentar o povo também. Boa noite, pessoal. Aqui em Caxias, tudo na mesma. Naquele treino louco de bom. E é um prazer receber novamente nosso amigo aí de Porto Alegre, que é o que mais corre, por exemplo. Dr. Jober, bem-vindo aí novamente. A casa é sua, sinta-se à vontade. Muito obrigado. Eu sei que tu vai se sentir bom. Não, mas é só... Ainda bem que não tá calor. Quando tá calor, eu me sentindo bem, eu tiro a camisa. Opa! Me sentindo em casa. Então, vi hoje não é uma entrevista, tá? Hoje é um bate-papo. Nós vamos bater um papo livremente aí, porque a gente não tem pauta nenhuma. Hoje é... Nós estamos contando agora os episódios, como eu te falei, fora do ar aí, por semanas até a maratona, né? Faltam 43 semanas pra maratona. E essa nós vamos se titular de semana quilômetro 1. Nós vamos com... Ó, bonitinho, ó. Cada semana corresponde um quilômetro da maratona. E eu sei que no primeiro quilômetro da maratona, eu tô na 4 e 15. Tu acompanha, gente. 4 e 15. E fico no segundo e eu paro. Aí que tá. Eu já vou começar chutando balde, viu? Eu sei que tá rolando aí nesse ano de 2021, desde a última vez que nós conversamos. No final do ano passado ali, rolaram alguns RPs, tá? Mas eu quero conversar sobre um específico que o senhor fez aí. Porque diretamente influencia um outro cara aí que tá na gravação. Que ele fez uma promessa, eu quero ver se ele gravou. Então a pergunta é dupla agora, tá? Doutor Jones. Doutor Jones. Conta aí como é que foi bater o RP nos 13 mil metros. Diga seu tempo. E depois o doutor Jones vai dizer se ele cumpriu a promessa do último episódio. Que ele falou que ia fazer os 13 mil pra morte. Não, mas foi pra morte. Isso eu quero deixar bem claro já desde o início. O teu foi pra morte, né? Eu quase morri. O teu foi pra morte. Sim. Eu sempre fui pra morrer nos 13 mil. Deu 11 e 48. Eu sei que perto dos amigos não é nada, né? Foi bem alto. Quer dizer, os antigos... Os antigos amigos, né? Não esses atuais. Que esses atuais... Acho que dá pra fazer frente. Eu ia dizer que foi melhor que o meu. E o planejado era isso, né? Era fazer abaixo de 12 minutos. Abaixo de 4 o ritmo. E deu. Deu tudo certo. Até cheguei bem. Achei que ia chegar tropeçando, caindo, né? Como eu chego normalmente, mas não. Aí ficou aquele gostinho de eu acho que dá pra ir um pouquinho melhor. Mas vou guardar pra próxima, né? Não vamos dar tudo. E aí eu vejo 5 sub-20 aí no futuro, então. Quanto? Um 5. 5K. Sim, esse aí tá planejado já. Inclusive o treinador disse que vai junto comigo. Pra me puxar. Não, mas se foi... Se tu acha que acabou bem os 3K pra 11 e 48, né? 11 e 48. Cara, é só... É só manter. É só manter. Se tem alguém puxando ali. É, não. Ele disse que vai fazer. Porque eu disse pra ele. Ah, agora acho que sai uns 5, né? Abaixo de 20 ele sai. Eu vou marcar um dia. Vai estar na tua planilha lá. Espera. E eu vou fazer contigo. Então tá, né? Então vamos. Mas aí não vai valer, né? Porque o que vale é prova. Tu acha que não vale? Não vale. Eu acho que vale. Só vale prova. Só prova que vale. É na pista? Os 3 foi na pista. Na pista? Mas é, os 5 não, né? Os 5 não vai ser... Não vai ser na pista. Eu quero ver se consigo fazer uma coisa aqui. Pera aí. Pra quem... Que o episódio nós vamos... O episódio nós vamos... Vai inventar moda aí. É, vai cair tudo. Já vi. Vamos marcar pra amanhã. Já vamos deixar marcado pra amanhã às 8. Fazer de novo. E testar ao vivo aí é bravo, né? É. Na gravação. Eu consegui, eu ia ficar fera. Olha aí. Vou conseguir. Vou conseguir. Vou conseguir. Ó. Dá pra ver, né? Olha aí. Dá pra ver. Aqui é o cara fazendo 3 mil, ó. É, é isso aí. Dá pra ver, né? Aqui é o cara antes do 3 mil. Dá pra ver ainda? E depois do 3 mil? E depois? Tu tem até o depois? Ah, não acredito. É, tem tudo, cara. Tem tudo aqui. Pra quem não viu, eu botei uma fotinho do Jô Berber bem feliz. Antes, correndo forte e um meio mortinho no final, né? O final, eu não vi o segundo, eu não vi. O segundo eu não vi. O segundo eu não vi. Só apareceu o primeiro. Só apareci bem. Deixa assim, deixa assim. Caramba, vou ter que fazer isso de novo, cara. Só apareci bem e tá lindo. Apareceu a foto que ele fez no Instagram. Foi na largada ali, tinha 50 metros do teste. Ah, é. 50 metros tá bom, né? O cara... Ah, não vou conseguir colocar de novo. Não vai dar certo. É, viu? Deus tá vendo. Deus tá vendo. Deus tá vendo. Deus tá te protegendo, na verdade. É. Tá aqui, ó. Ah, acho que agora vai. Deu, né? Aí deu. Aí deu. Antes do 3 mil aí, ó. Faceiro. Ah, ele tá faceiro ainda. Ele ainda tá faceiro. É, faceiro. Tipo assim, agora... Agora vai ser bonitinho, né? Agora vamos ver se eu consigo colocar de novo a terceira aqui. Sim. E aqui quando termina? É assim que termina o 3 mil, Jones. Aqui, olha... É assim que se termina. Se não acabar assim, não fez direito, né? É, não fez direito. Tem que deixar tudo na pista. 3 mil tem que ser assim. É. Tem que ficar tudo lá. Não leva nada pra casa. 11,48, né? 11,48. Isso. É, foi nesse que a mulher te puxou? Não, isso foi no anterior. Nessa vez eu disse, eu não quero ninguém do meu lado no final. Ninguém gritando. E aquele que a mulher te puxou lá, qual foi o tempo mesmo? Foi baixinha, né? Foi perto de 12. Foi 12 o quê? Foi 12... 12,05 ou 0,6. Foi um pouquinho acima de 12. Pô, deu uma melhora de 15 segundos, 16, 17. Dezessete? É, 17, 18. O outro foi mais fácil, né? Porque o outro tinha dado 12,39. Aí baixou bastante. Baixou 35, 34. Ah, nessa proporção aí, daqui a pouco chega no meu, cara. Qual foi o teu mesmo que eu não lembro? O meu no 3 mil? 11,09. 11,09. O Jones é 10,30 por menos. É, diz ele, né? Ninguém viu. Eu tenho imagens do meu, o dele ninguém viu. Nunca ninguém viu. Ó, tu quer ver o meu 3 mil ali pra 11,09? Entra no canal do Corre Professor, tem o Circuito de Corridas da APA. Lá tem o meu 3 mil lá, gravado na íntegra. Ele botou uma camerazinha gravando, dei todo mundo passando ali, sabe? Cara, se tu der o start no relógio ali, quando dispara a prova, dá pra pegar bem certinho por volta, até. Bem legal. Bacana o vídeo. Boa, legal. E... Me contem aí, caramba. O Jones... Eu tava meio entertido de castelo ali. O Jones contou do 3 mil dele? Não, né? Não. Ah, eu fui pra morte. Não, eu fui pra morte também. E aí? Só que eu morri antes de morrer. Morreu antes. Foi pra morte, mas não calculou os 3 quilômetros. Foi um pouquinho antes. Ô, Jovem, eu morri num prato de massa aqui, por isso. Aí é legal. Mas aí é legal. Ah, o cara vem aqui, faz todo o discursinho. Agora vai, agora vamos começar. Agora vai. E é uma alimentação isso, e vamos fazer um testezinho assim, assim. E agora vai. Tudo podejado. Tudo podejado. Nada além do esperado. Tudo deu errado conforme o planejado. Jovem, vou mandar você puxar o assunto por ti aí, cara. Me conta aí, meu. Hoje teve um... Foi até bom gravar hoje, que hoje teve um... Ontem, na verdade. Ontem. Ontem. Aquela tua assessoria cagada ali, que não faz nada direito. Conta aí pra todo mundo aí, que tá nos escutando, o que que eles aprontaram. Desde o princípio, tá? Não do que aconteceu ontem. É, mas não do que aconteceu ontem. Eu queria contar só ontem, que ontem eu acho que já ia ser... Não, não, não. Conta a notícia de algumas semanas atrás, que no caso finalizou ontem. Finalizou ontem. É, o que que essa tua assessoriazinha aí, que tu tá usando esse bonezinho aí, da companhia dos cavalos aí, o que que eles aprontaram aí no estado dessa vez? Pois então. Tu quer que eu fale direto da parceria nova? Lógico. É isso? É, foi uma parceria... Não a Red Bull, né? Que a Red Bull já tá há bastante tempo, né? A Red Bull já tá, já tem a pista lá. Onde é que é a pista mesmo? A pista da... A pista, o centro esportivo da PUC. O todo pra vocês, pista, natação... O pessoal do triatlon treina lá, o pessoal de corrida tem a pista, crossfit, molidense, tá tudo liberado pra companhia. Aí tem dois dias, né? Dois dias da semana que a pista é exclusiva pro pessoal da Companhia dos Cavalos. É segunda e quarta. Segunda à tarde, quarta de manhã. E aí a última parceria é pequena. Eu acho que é pequena. Uma parceria pequena. Não sei se vai agregar muito. Mas aí encerrou ontem, né? Encerrou não. Ontem teve o evento pra apresentar... Para, 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 para. Eu acho que eu esqueci de comentar com o Jones sobre a parceria. Eu não sei de nada. Agora que eu me toquei pela cara do Jones, que eu acho que nem ele sabe. Falei, eu tô aqui curiosa. Eu vou contar só no final. Invala o máximo que tu puder pra você dar o dinheiro. Então, como eu tava falando, como eu comecei falando... É, aí ontem teve o dia que foram apresentados algumas funcionalidades desse parceiro novo, né? E aí teve o treino, que era pro pessoal, pra registrar, né? A atividade. Então foi lá em São Leopoldo, um lugar muito legal. O sítio da bike. Aí lá tem trilha pra corrida, tem trilha pra pedal. Tem asfalto, pra quem quiser pedalar com speed. Eu tenho as duas de agora, Jones. Eu tenho speed e MTB, só pra te avisar. Speed também? Speed também. Corri, fiz a corrida na trilha, que era um trecho de três quilômetros. Três quilômetros. E fiquei em terceiro lugar, olha aí. Dei só uma volta, né? E aí esse trecho eu fiquei em terceiro. Porque eu fiquei um pouquinho parado pra tirar foto com o Yuri, com a Patrícia, na largada. Acho que foi isso. Mas enfim. E aí ficou tudo registrado no Strava. Se tu olhar lá no Strava, tu tá lá todos os treinos, Jones. Que é a nova parceira da Companhia dos Cavalos. O Strava. Por quê? É verdade esse bilhete. O Strava? O Strava. O Strava, cara. Isso era parceria com o Strava, cara. Parceria com o Strava agora. Então a gente tem a PUC, Red Bull e Strava. Ah, como é que tá? Esses parceiros. Tu tem Strava, Ângel? Eu tenho Strava. Tu também, Jones? Gratuito. É, eu também. Eu também tenho. Agora é prêmio. É, agora ficou prêmio. Mas é isso, então. O novo parceiro é esse, né? Então tem... Ontem teve só a apresentação do pessoal. E aí era pro pessoal fazer o registro. Pode contar algum detalhe? Qual que era a parceria? O que teve agora foi só a apresentação deles. Aí eles pediram pra quem fizesse qualquer trecho de lá, né? Ontem. Quem postasse no Instagram ganhava um brinde. Por exemplo. A gente recebeu. Tenho aqui o brinde. Mas o brinde é tranquilo, é coisinha simples. Não foi nada mais. Um garbinho. Um garbinho. E aí eles já disseram que pra aguardar, né? Aguardar que vão ter novos eventos. Novas promoções. Mas nem eu sei, na verdade. Nem eu. Como se eu fosse grande coisa, né? Ninguém sabe. Os alunos não sabem nada ainda. Mas é isso. Vamos ver. Tomara que tenha algumas coisinhas boas, né? Eu sei que teve um pessoal. Inclusive, a Patrícia foi uma das sorteadas. A Patrícia sempre é sorteada, né? Ela ganhou um chinelinho. Havaiana da Strava. Ela ganhou. Não pegou ainda, mas já ganhou. Já entrou no sorteio. Esses sorteios, assim, direcionados, sabe? Sim. Vamos ver quem tá pagando mensalidade em dia. Vamos dar um brindezinho aqui. Vamos ver quem é prêmio e quem tá pagando certinho. Sim. Tá, mas tu... Mas é bem novo. Ontem teve esse evento lá. Não sei nada. Nada por enquanto. Nada mudou. Tá tudo igual. A única coisa que a gente sempre falava, né? Se não tá no Strava, não teve treino, né? Agora, principalmente. É, a gente tem um desafio aqui pra chegar a 13 mil quilômetros no final do ano de treino. Isso antes do Strava não vale. Não, não. Não teve. Não tá no Strava, não teve. Não vale. Não teve treino. Vai, esqueci. Me convida aí que eu esqueci de marcar. Não fez. Eu não vou te convidar. Não, eu não vou te convidar. Eu que fiz. Se tu não fez, o problema é teu. Como é que é? Me marca na atividade aí pra me ganhar uns quilômetros. Me marca aí. Não marco. Ah, meu. Não, mas então a assessoria tá... Eu acho que tá fadada a falir, cara. Certo? Eu acho também. A cada dia tu passa. A cada dia tu passa. Só piora. Só piora. Só piora. É. Tá numa descendente, né? E foi logo depois que eu entrei. Não sei se é alguma coincidência. Tu acha que tá facilitando os contratos com o povo lá então? Eu acho que eu tô botando eles nessa descendente aí. Pode ser, né? Pode ser. Deixa eu ser um pouquinho discreto aí, cara. Tu pode abrir em questão de valores quanto é que o acompanhante dos cavalos cobra. Eu não lembro de ter te perguntado isso toda outra vez. Não, não perguntou. Eu não sei. Eu vou falar. Se tu me perguntar, eu vou falar. Fala aí, então. Ninguém me disse que não podia falar. É, né? É porque eu vou falar uma coisa pra ti, ó. Eu não sei se eu comentei isso. Eu acho que eu comentei alguma coisa sobre isso a outra vez que a gente conversou. Já tinha um colega meu lá que trabalha na Caixa, não no Banco do Sul, trabalha na Caixa mesmo, comigo. Ele tava sempre me convidando pra entrar, né? E eu não ia, não ia. Até que um dia eu disse, tá, meu, eu vou lá. Com quem eu falo? Aí conversei com o Léo, o Léo Radona, que é do marketing da Companhia dos Cavalos. Falei com ele. E tinha uma vizinha aqui que também tava querendo entrar. E aí eu falei, perguntei pra ele o valor. Ele me disse e eu falei assim, bah, olha só, tem uma vizinha que quer entrar também. Se a gente entrar os dois juntos, tem algum desconto? E aí foi a hora que o cara ganhou, entendeu? Porque ele falou assim, bah, olha só, Jô. Ninguém tem desconto aqui. Todo mundo paga igual aqui. Não tem disso. Porque aqui a gente trabalha assim, ó. O que tu vai nos pagar, nós vamos te devolver. Então a gente não tem por que te dar desconto. E eu pensei, boa. Sério, falando sério. Foi nessa hora que eu disse. O cara foi o mestre. Ele chegou e disse, não vou dar desconto, ninguém tem desconto. Aí tem o pessoal, por exemplo, que treinava com eles, que treina com eles. Ele disse, não interessa se o cara é de ponta, que tá brigando sempre por pódio ou não. Então, é o mesmo valor que ele tá pagando. Não tem diferença. Já a gente já... Teve uma época que a gente pensou, ah, se entrar um casal. Aí chegamos à conclusão que não. Os dois pagam a mesma coisa, porque os dois vão receber a mesma coisa. Não interessa, entendeu? Então não tem por que dar desconto. E aí foi aí que eu disse, pô, legal, né? Gostei, gostei disso que ele falou. E o valor que a gente paga é R$230. Quando eu falei com ele, que esse meu amigo tava me convidando, que eu entrei em novembro do ano passado. 19? 19, é, 2019. 19 ou 20? Agora não me lembro mais. 19, hein? É, 20 foi ano passado. É, 19. Novembro de 19. E a Patrícia entrou em janeiro de 2020. E aí eu fui perguntar pra ele, tá, mas quanto que é? Ele me disse, ah, é R$180. Aí quando eu entrei, ele disse, não, não é mais R$180. Já tá um pouquinho mais. E aí agora, foi no final do ano passado, passou pra R$230. E aí esse valor que a gente paga. E não tem desconto. Mas isso é... Mas são planos diferentes, treinos diferentes? Corrida é uma coisa, triatlon é outra? Como é que funciona? Tá, é que assim, o triatlon... O triatlon aí... É, o triatlon... O pessoal da corrida... Eu, por exemplo, eu tô treinando agora. Eu treino corrida e bicicleta. É R$230. Ele me passa a planilha. Na semana tem dias com treino de bicicleta, tem dias com treino de pedal. Só que o pessoal do triatlon, como eles usam a piscina lá na PUC, aí a PUC, a estrutura da PUC, tem um valor a mais que eles pagam pra usar a piscina lá da PUC. E aí uma das coisas que eles falaram com a PUC, pra fechar o acordo lá com a PUC, foi esse pedido do pessoal da corrida, porque aí eles têm esse acordo com o triatlon, né? E aí eles disseram que precisavam que o pessoal da corrida pudesse usar a pista também. E aí eles liberaram esses dois dias pro pessoal que só corre, o pessoal que não... O pessoal que só corre parece que salva vidas, né? O pessoal que só corre. E aí eles fizeram esse acordo que eles disseram, não, a gente quer que todos possam usar, né? Senão, só alguns não. E aí eles fizeram isso, fizeram na segunda e quarta, liberaram a pista pro pessoal. Então aí o pessoal do triatlon usa... Porque lá na piscina, eles fornecem os rolos pra bicicleta. Então eles fazem treino de transição lá, eles nadam, aí saem, vão pro pedal, lá dentro nos rolos, né? E aí tem a pista pro pessoal treinar também. E aí, sim, o pessoal do triatlon paga mais, eu não sei qual é o valor. Eu não sei quanto eles pagam, mas é um valor a mais. Uma última pergunta sobre valores aí, pelo menos a minha parte. Se tu fizesse só a corrida, esse valor era menor? Não. Não? Mesma coisa. Corrida... Eu comecei só com a corrida, né? Era esse o valor. Aí eu falei pra ele que ele sempre insistiu pra... Fala. Não, ele falou pra ele da bike e ele... Isso, que na verdade ele sempre insistia pra mim, pra eu fazer um reforço muscular, né? Vamos fazer um reforço, vamos fazer um reforço. E eu digo, cara, tentei algumas vezes, mas ficar dentro de uma academia não tá dando certo. Aí ele deu a ideia da bike, entendeu? Ele deu a ideia da bike, ele disse, ah, a gente pode tentar com o bike, então. A gente bota a bike, aí tu vai fazer um treino de bike, a bike vai te ajudar a relaxar a musculatura e é um outro estímulo que tu faz, que também te ajuda pra corrida. A parte cardio vai te ajudar, a musculatura também, que é uma musculatura diferente que tu usa na corrida e no pedal. E aí eu comecei a fazer e aí tava nesse mesmo valor, entendeu? A planilha ele manda com corrida e com pedal. A Patrícia é a mesma coisa, a Patrícia também tá fazendo pedal. Sim. E aí é a mesma coisa, ela paga o mesmo valor que eu. E a Patrícia... Agora ela tá treinando mais pra asfalto, mas a Patrícia ela quer ir pra trilha. Aí a professora dela é de trilha, o mesmo valor também. Ó, se encerrar, só vou abrir um parênteses aí, porque eu recebi uma mensagem aqui dizendo que eu tinha que fazer um update aqui no Zoom, porque senão vai encerrar em 10 minutos, tá? Então, se encerrar em 10 minutos, eu vou fazer com a gente que continua. Tá, segue o parley. Só pra avisar que se não cair é a companhia. Ou é, ou é. É, eu acho que é. Ou é a minha, não sei. Nunca tinha visto isso, mas enfim. Tá. Tá aí uma... Deixa eu até anotar aqui. Olha aqui, acabou de aparecer aqui pra mim, ó, no WhatsApp. A festa de 10 anos da Companhia dos Cavalos está confirmada pro dia 4 de dezembro. Aí, ó. Viu? Mais uma informação em primeiríssima mão, ó. Acabou de cair aqui. E a Patrícia, tu comprou uma Speed pra ela também, ou não? A Patrícia quase comprou uma Speed pra ela, né? Porque eu comprei uma pra mim. Inclusive, ela tá usando. Aí foi legal porque tem o... Eu nem sabia que existiam essas paradas, né? Mas tem o tal do Bike Fit, já ouviram falar disso? Bike Fit? Ah, sim. O que que é isso? Ah, isso eles medem teu braço, teu... Ah, na bicicleta. Tem pelagem até na bicicleta, né? Tua altura, aí eles arrumam tudo pra tu ficar muito bem, muito confortável dentro do troço. Cara, eu já vi um vídeo disso. Eu já vi um vídeo disso. Eu ia falar que a tua bicicleta não serve pra Patrícia, que a altura é muito mais alta que ela. Pois então, ela tem os tamanhos, né? A da Patrícia tem que ser um pouquinho menor. Mas a Patrícia tá usando a minha, porque... Sim. Baixa o banco e tá feito o Bike Fit. Só mudar o banco e deu. Tá perfeito. E aí foi engraçado porque o professor do triatlon veio falar comigo e disse assim... Ô, Gilberto, eu conheço o cara que faz o melhor aqui de Porto Alegre, que faz o Bike Fit. Lagartixa é o nome do cara. Olha a propaganda aí. Lagartixa. É, aqui perto. Eu acho que ele não vai ganhar muita coisa com isso, mas tudo bem. Aí ele me apresentou o cara um dia lá na Orla. E aí veio o cara falar comigo e eu, bem entendido, né? Bem sério. Falei assim pra ele. Disseram que tu é bom fazer Bike Fit. Ah, é? Pois é. O pessoal gosta de levar lá, hein? Então, beleza. Eu quero ver tu pegar essa minha bike e fazer um Bike Fit pra mim e pra Patrícia. Pra ficar bom pros dois. Quero ver se tu é bom mesmo. Aí ele me olhou com uma cara tipo assim, ó. Mas que idiota, né? Ô, meu Deus é que funciona. Aí ele olhou e disse... Ah, é que o problema é que ela não é nem da tua altura. Eu disse, não, eu tô brincando. Esquece. É tudo brincadeira. Não tô falando sério. Mas ele olhou com aquela cara de, tal, dá um soco ou deixa assim, né? Ou ignora. E aí, então, não dava pra fazer, né? O tal do Bike Fit. Sim. E aí, a Patrícia, como eu tava falando, ela tava quase comprando uma. Que é um amigo nosso também, que ele ia trocar dele. E ele é da altura dela, então servia pra ela. Ele ia trocar, só que aí a Patrícia disse, ah, eu gostei. Só que eu quero fazer um consórcio. Aí ele disse, ah, beleza, porque eu tô vendendo a minha pra comprar uma outra. Como que tu quer fazer? Quero fazer assim, assim, assim. Tá, deixa eu falar com o cara. Se ele aceitar, eu compro a dele assim também. Aí falou com o cara e não falou mais com a gente. Então eu imagino o que tem acontecido. Aí hoje eu fui pedalar e ele tava lá e eu vi que ele tava com a bike que ele ia vender. Então, conseguiu vender também e não conseguiu comprar. Toma, sujo. Toma. Boa, cara, boa. Essa história de bike aí, eu até pensei em comprar uma pra andar com a Maria Vitória, cara, mas daí desistiu. Muito caro. Ali em Porto Alegre é bom pra desistir, cara. Ô, Jogê. É, sim. Deixa eu contar uma, deixa eu contar uma. Deixa eu contar uma bem rapidinho, hein. Concessão de bike aí. Peguei, sabe que agora tu virei botoqueiro agora, né? Sim, tô sabendo. Virei botoqueiro, né? Bem, peguei o dia, feriado. Jaqueta de couro. É, pra tu ver como o cara é menino. Cabelinho. Simpista, homem. Virei botoqueiro. Peguei a patroa num feriado, não lembro qual feriado que era. Peguei a patroa, botei na moto e vou pra Carazinho. Carazinho dá uns 42 quilômetros que ele passa fundo, né? É daqui a Novo Hamburgo. É, mais ou menos. Fiquei a Carazinho, abasteci a moto, tudo fechado, que era feriado. Peguei, tomei um café no posto e voltei. Na hora de voltar, aquela famosa e tradicional parada pra bater uma fotinho, né? Fotinho pro Instagram. Parei, mas tem que ter. É, tem que ter, senão não foi. Senão não foi. É, peguei, tirei a foto, daí eu pensei. Por que não? Fui lá no meu Strava. Vocês são parceiros do Strava agora, né? Sabe o que é barbada fazer. Mudei de corrida pra bicicleta. E botei iniciário. Quando eu cheguei aqui em passeio fundo, terminei a atividade. Cara, umas 40 denúncias. Arrebentado todos os RP no trajeto. Sim, imagina. Só ganhou coroinha de tudo que é trecho. Tudo que é trecho, tudo que é segmento com coroinha ali. Os caras ficam tudo fracos. É a mesma coisa que ciclista marcar em corrida, né? Em corrida, sim, sim. Não, mas eu fiz de sacanagem. O que eu ia fazer? Eu ia mandar pro jogo a atividade. Olha, eu também ando de bike agora e tal. Só que eu recebi tanta denúncia que eu peguei e apaguei. Não deu tempo. Ficaram muito bravos, não quero. E agora o nosso parceiro, né? Eu ia te denunciar. Não, não. O problema é só falar com o jogo, velho, agora. Ah, é. Eu podia manter minhas coroinhas, né? Fala com os caras lá. É brother dos caras agora. Ó, devolve as coroinhas do meu parceiro, senão não tem mais parceria. Por aí. Ó, eu vou clicar numa coisa aqui. Eu acho que se não cair, se não cair a conexão... Vai explodir. É, aí tu continua. Se cair, eu já chamo todo mundo de novo. Pera aí. Vamos ver. Quem é que deixou o comando com o Ângelo? O Jô, eles não sabem lidar, cara. Ah, não, não, não. Não dá nem ideia. Eu só... Parece que tu também não. Viu? Vai cair. Mas eu acho que o Ângelo também não. Vai cair a conexão. E quando cair a conexão, eu chamo todo mundo de novo. Porque eu cliquei no botão ali e falaram que eu tenho que pagar 14 dólares pra não cair. Vamos dividir por três. Vamos dividir por três, é baratinho. Dá dois mil reais cada um. É, é. Cinco mil e quinhentos. Pra cada um. Nós usávamos um outro aplicativo, Steam Ear, pra gravar. E os caras cobravam 20 dólares pra nós poderem continuar gravando. Daí, cortei. Não, não. Não cobrar, tá louco? Hoje em dia ninguém paga mais nada. É, capaz. O Zoom tem que agradecer que ele tá usando o Zoom pra gravar, cara. É, é claro. Olha, o projeto das horas e cinquenta e nove dando um nome pro Zoom, meu. Exatamente. Não vai cair? Vai cair daqui a um minuto e meio. Um minuto e trinta. Ah, tá. É legal que tem até outra hora que vai cair, né? Tem o timer. Tá rolando o timer da minha tela aqui, ó. Eu falei pra ele que eu queria uma coisa mais organizada. Ele disse, não, vou organizar. Vou organizar até a queda agora. Tá tudo organizadinho. Até a queda é preciso. E quando nós voltar da queda, eu vou responder aquela pergunta que foi fazer pra nós. Sobre os treinos daí. Mas é só depois. Depois do intervalo da queda. Eu vou me preparar e vou fazer pior ainda essa pergunta. Já que vocês já sabem. É. Agora tá legal. Porque agora parou a contagem. Você tem menos de um minuto e não mostra mais a contagem. Tá deixando... Tô falando. Hã? Tô falando. Vamos se entregar. Não, não vamos se entregar. Quando nós voltarem, o Jôber vai fazer a pergunta ali que ele já fez antes. Nós começamos a gravar. E eu vou perguntar pro Jôber duas coisas ali. Uma delas é sobre o outro RP que ele bateu aí. Que ele vai contar pra nós. Paz, esse Jôber tá muito bom aí, cara. Tá bom, velho. Porra. Esse ano... Nossa. Só sub-top. Tá louco. Esse segundo RP eu bati porque o Ângelo disse que ia vir aqui em agosto correr comigo. Não teve no agosto ainda. E eu ia puxar ele. Aí eu tentei. Vamos ver o que que acontece, né? É, mas não veio. Eu sempre contando com o Ângelo, né? Ah, tá gravando de novo. Beleza. Não sabia se ia gravar. Mas meia hora. É, não. Mas uma meia horinha eu acho que vai ter aí agora. Eu tava com duas dúvidas. Eu não sabia se ia salvar o vídeo anterior. E eu não sabia se ia gravar agora. Tá salvando o anterior e tá gravando já. Então tá beleza. Eita ferro, hein? Isso que é tecnologia. Ou, ou... 14 dólares. Pra parar de se preocupar com essas coisinhas. Aí tu dá um jeito, né? O Jones, então, dá um jeito melhor ainda. Ele não vai pagar. Viu? Já me deu um aviso aqui, ó. Eu tenho 40 minutos de reunião só. Não, mas mais 40 a gente mata. Mais um assuntinho, dois. Sim, sim, sim. Toma água, né? Olha aí. Tem umas patrofas com braba também, cara. Olha a diferença, ó. Aí, olha. Agora tá tudo explicado. O meu é água. Com gás. É, o meu... Suquinho de uva. Ah, mas eu queria o do Jones. Tá. Tá em abstinência? Não, e o pior não é o suco. O pior é isso aqui, ó. Ah, não. Ah, não. Tu pesa antes da comida também ou não? Hã? Tu pesa antes de comer também ou não? Não, ainda não. Eu comprei uma balança de precisão agora. Meu Deus. Não, mentira. Quase cozinha. Tudo mentira, tudo mentira. Pô, aproveitando, antes de tu fazer tua perguntinha ali, aproveitando. O único cara que eu conheço que largou uma... Sobre alimentação aí, largou uma... Algo que eu não esqueço até hoje. Eu pago pra qualquer nutricionista que me engorde e não consigo. Continua com esse problema ainda? Eu tô com esse problema ainda. Mas agora eu tô com uma outra nutricionista que eu... Não, precisa me engordar. Não precisa. Precisa nada. O que ela precisa fazer? Ela só precisa vir fazer massagem em mim. Uma nutricionista pra fazer massagem. Não, brincadeira também. Não, brincadeira também. Tá, vamos voltar ao normal agora. É, tá. Vou aproveitar que nós voltamos aí pro segundo bloco aí. É que na edição não vai ter primeiro e segundo bloco, né? Mas agora estamos no segundo bloco aí. E esse ano de 2021, pro senhor, tá sendo bom em questão de tempos, né? Pro senhor, tem mais um RP que o senhor bateu aí esse ano aí. Qual foi o RP que o senhor bateu esse ano? Pois então, essa é a vantagem de tu nunca correr nada, entendeu? Sempre tem espaço pra tu melhorar. Enquanto tu fica meio entediado, tu melhora. Fácil, porque, né? Nunca corre nada. É, dessa vez foi os 21, por culpa do Ângelo, que ele disse que vinha aqui treinar comigo. E treinar não, ele ia fazer uma prova aqui. Fazer uma prova. É, e aí ele me disse que eu tinha que correr a 2, a 4 e 30. 4 e 15, é. Não, tu falou 4 e 30. Falei 4 e 30? Ah, então eu tava mentindo pra ti. Óbvio, foi pior ainda. Não, mas eu já te digo que os 4 e 30 não deu também. Deu 4 e 35. Deu 4 e 35. Também não ia dar, de qualquer jeito. Mas deu tempo bom, né, cara? Aí foi pra 1 e 36 o meu tempinho, nos 21. Não ri, Jones. Olha o Jones rindo. Pô, não pode isso aí. Com o convidado. Tá, mas... 1 hora e 36, deu. E o anterior, quanto é que era? O anterior era 1 hora e 40. Cara, 4 minutos. 4 minutos é bastante coisa, cara. E na verdade, muita coisa explica nessa 1 hora e 40, né? Porque essa 1 hora e 40 foi os 21, a primeira metade da última maratona. Não era nem uma meia, meia mesmo. Não. Foi a maratona. E aí aconteceu que a maratona eu fiquei com o mesmo tempo de 3 anos atrás. Sim. Tá, sim. Tá, sim. Tá, sim. Tá, sim. Tá, sim. Tá, sim. E aí... E prova, prova mesmo. Tu lembra qual que era o melhor tempo? Que deve ter melhorado mais ainda, então. Sim. A de... Acho que era... Era 1 hora e 43 e alguma coisa. Em prova, só 21. Ah. E falando em maratona, Porto Alegre ano que vem ou não? Não ouvi. Fala de novo. Falando em maratona, Porto Alegre ano que vem ou não? Pois é, eu tô querendo fazer Porto Alegre ano que vem. Na verdade, eu não tava querendo fazer maratona. Né? Maratona a gente nunca quer fazer. Mas aí... Maratona a gente nunca quer. Não sei o que a gente faz, porque a gente nunca quer fazer. E... Só que aí o... O meu treinador, toda vez que ele fala comigo, ele diz assim, ó. Paz, nós vamos melhorar o teu tempo na maratona. Eu digo, não vamos. Porque eu não vou, não quero mais. Mas nós vamos melhorar esse tempo aí. Aí eu fico feliz. Digo, bá, olha só. Deu um RP nos 10. Bá, nós vamos melhorar essa maratona. Não. Na maratona não. Mas ele tá falando muito em maratona. Então, eu acho que eu vou fazer uma maratona qualquer dia. Não sei quando. Só que tu não sabe. É que, na verdade, é outra... Eu vou ter que falar de novo da Companhia dos Cavalos, não tem problema? Ah, não. Pode falar à vontade. Vai falir mesmo. Não tô nem aí. É, vai quebrar. Não passa desse ano. Não. Com certeza não. Pois então. É que, como não tava tendo muita prova, eles começaram a organizar alguns eventos pros alunos, né? Aí teve... Teve agora, esse ano, teve o desafio. Era o desafio cavalar, que eu não me lembro o que que era. O que que eu fiz? Ah, eu fiz um duátil. Fez um duátil. Fez um duátil. Duátil, isso. Era um desafio, né? Pra cada um se desafiar. Aí depois eles fizeram a maratona cavalar, que aí tinha várias distâncias. que foi onde eu fiz os 21. Aí, inclusive os 21 eu bati meu recorde duas semanas depois de ter ficado com Covid, né? Ah, é? É que eu peguei a... Eu peguei a variante boa. A variante boa. É. Eu não sei se tem a variante boa. Eu não sei se tem a variante boa. Eu não sei se tem. Acho que não. E aí, eles conversaram, eles estavam querendo apoio pra fazer outras provas, né? Fazer provas internas. E conversaram com o parceiro que tinha só antes, não tinha o Strava ainda. Falaram com a Red Bull e a Red Bull falou, olha só, vocês são a primeira equipe que vieram conversar com a gente sobre isso. Então, a verba que a gente tem pra esse tipo de atividade esse ano fica com vocês. Eles falaram. A verba que tá disponível pros parceiros vai ficar com vocês. Quanto? 10 dólares. Ah, eu não faço ideia. Eu sei, não sei. Eu não sei. Eu sei que ontem, por exemplo... Aqui a gente trabalha em dólares. A gente trabalha em dólares. 10 dólares. 10 dólares dá o quê? 20 mil? Contação de ontem? Contação de ontem. Hoje dá um pouquinho mais. E aí, eu não sei. Eu sei que ontem, por exemplo, lá junto com a Strava, tinha Red Bull. Ganhamos Red Bull. Inclusive, o Yuri eu só consegui levar porque tinha Red Bull. Que quando eu falei, olha, tu vai junto com a gente. Ele falou, vai ter Red Bull? Vai. Ah, então eu vou. Senão, ele não ia. E aí, eles estão fazendo vários eventos, assim, de corrida, de pedal, de triatlon. Ontem era pra ter triatlon. E aí, veio a informação que o açude ia estar muito frio. Aí, o pessoal não quis nadar. Arregaram. O pessoal arreguou. Ah, tudo pra não ter ali, esses triatletos. Eu tô tomando com piscina aquecida. Caiu, meu, você. Eu não era muito alto. Arregaram, arregaram. Teve um que chegou lá e botou a mão na água e falou assim, ó. Não tá gelado. Mas agora eu não trouxe a roupa. Ah, arregou, né? Arregou, arregou. Arregou de qualquer jeito. De qualquer jeito, ele arregou. E o que eu tava falando? Ah, tá. E aí, eles estão organizando vários. E aí, que eu tava falando da maratona, eu acho que vai ter algum evento agora, mais além, que vai ter maratona, de novo. E eu acho que ele vai querer. Vai ser maior. É. Não, na verdade, a maratona Cavalari tem esse nome, porque tinha maratona, né? Sim. E agora o evento que a gente tá treinando é o outro, que é, como é que é o nome? É o Desafio da Mandala. Esse é legal. Que aí são por equipe. São seis pessoas por equipe. Aí tem um nadador, que, do triatlon, né? Tem um nadador. Tem uma pessoa que corre um pouco melhor, que eles botaram no pote 1. E se enganaram, porque eu tava no pote 1. Aí eu olhei os outros. Então, seis equipes. Eu olhei os outros cinco e disse, não, né? É a função do pote 1. Eu devo ser do pote 4. Cinco. Mas aí tudo bem. Aí foi... Era o nadador. O pote 1 do pote 1. Dois do pote 2. E dois do pote 3. Eu queria estar no 3. Mas tá, vamos embora. E aí eles fizeram essas equipes. E aí vai ter... Também vão ter vários dias. São quatro dias. Quatro... Um dia vai ser corrida 10 quilômetros. Outro dia vai ser o treio. Outro dia vai ser uma maratona que tu pode fazer revezamento. E aí o revezamento tu faz. Eles dizem... Tem as regras lá, né? Tipo, a maratona, o revezamento... O trecho é um quilômetro. O trecho. Cada trecho. E aí todos têm que participar. Mas pode fazer um quilômetro só uma pessoa. E tu pega quem é mais lento, por exemplo. A Patrícia. E bota... Corre em um quilômetro. Nada contra. Mas tu escolhe quem corre menos. A Patrícia. Ela faz só um quilômetro. Sim. Entendeu? Aí depende da estratégia da equipe. E aí tem o treio também. E tem o triatlon, né? Aí o triatlon... O nosso nadador já perguntou... Alguém mais nada? Não. Aí ele vai ter que nadar 1.500 metros. E o trecho é de... O trecho é de 100 metros. Tu podia ir revezando. Mas ele vai nadar direto. E o cara... Ele está feliz com você. É o que nosso. É. Não. Quando falaram... Ah, cada um vai ter que fazer pelo menos uma... Pelo menos um trecho de cada coisa. Eu já falei... Hum... Imagina 100 metros. Cachorrinho. Hum... Não, não dá. Aí a gente... Não, a natação não precisa. A natação pode ser só o nadador. Se alguém quiser, pode. Mas... Se não quiser, vai só o nadador. Aí... Aí humildemente ninguém da tua turma quis, né? E o cara... Exatamente. É. Vai tudo que tu é... Olha, tu é o cara. Tu é muito bom. Tu é o cara. Ah, bacana esse tipo de evento aí, né, cara? Quando é que vai... É bom que... Pois então, agora o primeiro, que é 10 quilômetros... Aí sim, 10 quilômetros. Todos têm que correr 10 quilômetros. E aí o tempo da equipe vai ser a média. Uhum. Tempo médio dos seis, né? Ah, eu estou plascado com o tiro. Dia 24? Não. Dia 24 não pode ser. 28. 28 de agosto, que é sábado. Sim, os caras estão plascados com o tiro. Então 10 quilômetros é horrível. É, meu. 10 quilômetros é horrível, né? E ainda bem que eu tenho a Patrícia, né? Aí eu digo, o dela é pior. Pronto. Já não foi culpa minha. Já foi culpa minha. Não tem nem vergonha de sua cara, hein? Eu nunca me esqueço da Pathy correndo os 10 quilômetros que ela fez. Aquele dia na Poder Run. E tem dois fatos muito interessantes naquela prova. A primeira é ela passando pelo Jones, quando ela estava voltando no 10 car, e o Jones estava indo para a segunda volta da meia que ele estava fazendo. Daí ela mexeu com o Jones e deu um tiro nas proporções dela, né? Para o Jones não alcançar. E ela chegou levemente na frente. Se não fosse esse tiro. E a segunda é ela morrendo de dor, porque ela nunca tinha... Acho que foi a primeira das caras dela, se não me engano, né? Eu acho que sim. É, e nós estávamos ali, eu e a Maira estavam parando na casa do Jones, e a gente chegou na prova, a Patrícia morrendo de dor. Então eu e a Maira, sentado na sala embaixo ali, desce o filho do Jones, o Yuri. E... Não sei o que ele fala lá. Eu digo, tá, mas cadê teu pai? Eu digo, ah, o pai está lá. Está fazendo massagem da mãe no banho. No banho. No banho, não ia lá. Entendi. E está levado para a malícia já, né? Deu, ah, tá, massagem. Por que eu fui perguntar, né? Criança não mente. Passaram uns 10, 15 minutos, desce a Patrícia toda dolorida. Ah, aquela massagem que o Jones fez não me adiantou. Eu ainda estou morrendo de dor. Estava te massageando mesmo. Velocinho, eu não consigo nem caminhar. Nossa, essa mente poluída. Que mente poluída. Que mente poluída. Agora é a minha vez de fazer a pergunta, eu acho. Ah, então... Começa pelo Jones, sempre. Sempre pelo Jones. É, vou começar pelo Jones. Ele vai responder primeiro, porque a pergunta é a mesma para os dois. Sim. Eu quero saber quando que os amigos vão começar a treinar de novo. Eu não vejo os treinos. Não estou vendo. Prova para mim é só ano que vem. É isso. Eu tenho uma resposta muito melhor. Eu já não treinava antes. Treinar? Eu via os treinos e dizia, olha aí, o Jones está voando. Aí agora eu olho e digo, por que ele está fazendo isso? O que ele não tem? O que houve com esse currinho? Caminhada? Vale caminhada agora? É. Vale caminhar? Está valendo? Viu? Ô, Jô Baird. Fala com o teu novo amiguinho do Strava lá, para ele fazer eu te desbloquear lá no Strava, para te ver meus treinos. Cara, eu sou... Minha vida é um livro aberto, cara. O meus treinos é aquilo ali mesmo. Não tem outra coisa. É aquela vergonha. Hoje em dia é aquela vergonha ali. Não tem coisa. E tu deixa aberto para qualquer um ver no Strava? Mas eu tenho que inspirar as pessoas para verem que nem tudo está na minha vida. Oi, Angelo. Oi, Angelo. Eu não tinha prometido que ia começar essa semana? Tinha. Tinha prometido. Semana passada. Agora é o sucesso do Paulo? Ô, eu queria aproveitar. Na verdade, eu estou acostumado com vocês dando incentivo a um outro incentivo. Aqueles que a gente olha e diz... Pô, olha só. Os caras são muito bons. Dá para chegar nesses dois mortos aí. Dá para chegar neles. Agora o incentivo é ao contrário. Agora é para tu ver que tem coisa pior. Ô, Joris. Tu sabe que quando o Jô anunciou ali... Ah, eu estou na Companhia dos Cavalos, bebei ele com bonezinha, dele com a camisetinha, a jaquetinha, a cueca, o cançãozinho, a meiazinha do Companhia dos Cavalos. E eu pensando... Bah, lascou, né? Agora já era. Vai me passar fácil, né? Ih, já faz um ano e meio que ele está lá. Não mudou nada. Não mudou nada. Continua. Tudo igual. Só passei porque vocês pararam. Ano que vem, ano que vem, a gente se encontra na maratona. O nosso papo é maratona, cara. Já que tu não quer maratona, o nosso papo é só maratona. Se tu for para a maratona, a gente vai para a meia daí. A gente fica nesse jogo de empurra, empurra aí. É só o... Vocês só querem saber de equipe show, que para cima. Só. É o mínimo, é o mínimo. Tá certo. Cara, eu quero que tu... Aproveitando a questão de treino, Eu vou pedir para a gente me explicar isso aqui, ó. Ih, tá. Lá vem bom. Tô botando na tela aqui, ó. O grupo, o grupo do clube do Strava da semana passada, ó. Daí vamos a... O Jober fez 38 quilômetros semana passada. Tu acha que... Tu chama essa quilometragem de treino? Tá, agora tem que me ver aí. Eu fiz 62. Tu chama 30 e poucos de treino comparado aos meus 62? Essa é barbada. Essa é barbada de falar. Tu perdeu para o Jôni semana passada. Tu acha que isso tem defesa, cara? Tudo certo. Tudo tranquilo. Sabe por que é tudo tranquilo? Vou te explicar. Vou falar de novo da Companhia dos Cavalos. Então, fala. Tem um grupo que é o Clube, né? Companhia dos Cavalos Oficial. Tem uns outros que ficam imitando, mas não. É o Oficial. É o Oficial. É. No Oficial, já várias vezes, a Patrícia estava na minha frente. Opa! Não acredito. Sabe por quê? Não acredito. Porque lá eles botam tempo. Entendeu? Tempo de execução. O tempo de qualquer coisa. De pedal, de corrida, de natação, tudo. O tempo. É a mesma coisa. Tem como botar aí, por exemplo, ritmo? Ou não? Tem. Aqui, ó. O teu ritmo. Eu vou perder para vocês também. Cara, ninguém está com pressa aqui. É só tu que está com pressa. Olha o teu ritmo. 4,46. É o terceiro ritmo. Mas ninguém está com pressa aqui. É só tu que está com pressa. Basta, Angelo. Basta. Basta. Basta aqui no assunto. E esse 4,46 está contando. Ah, não. O Strava não conta, né? O tempo que eu fico parado, né? Descansando entre um tiro e outro. Não. Aí vai total. Quem dá tiro parado não merece meu respeito. Tiro parado. Aí é outra história. Descanso é ativo. É ativo. É outro esporte. É outro esporte. O cara que dá tiro com parado é Nutellinha. Então tudo tem uma explicação. Tem. Vamos para essa semana aqui. Vamos para a semana do Clube do Strava aqui. Em ritmo. Está olhando isso aqui, Jouber? Está olhando isso aqui? A distância. Está olhando aqui essa semana. Excelente. Tu viu? Vamos te achar aqui. Vamos descer aqui até te achar aqui. 34 quilômetros de novo. Que vergonha. 34 quilômetros. Olha o Ângelo aqui. 61. O Joanes eu não posso falar agora. Essa semana eu ainda posso falar. Olha aí. Viu? Quem fez esporte eu já passei o Joanes. Ó. 4,42. Não saio do pódio. Eu não saio do pódio. Por que tu tem tanta pressa assim? 4,42 de média. 4,43. Por que a pressa? Ah, isso tu tem que perguntar para o meu treinador. É ele que te passa o tiro. É ele que passa isso aí. Eu não entendo o que ele faz. Sabe como é que a gente destrói o pessoal de Porto Alegre? A gente põe por ver a informação. Ele vai procurar o Jouber aqui. Décimo número. Ah, não. Aí eu vou ficar por aí mesmo. Se mudar ali, eu vou mais para baixo ainda. Você sabe o quadradinho aqui são 30 metros que sobe. Sim. E em quantos quilômetros? Tem que rodar uns 30 quilômetros. Ah, não. Tem que dar, é. 20, 20. Ah, mas é... A grande elevação aí não é muito, né? É pouquinho, né? Não é nada. Não, mas tem para... Quando tu vai em direção do portão ali, é uma subidinha. Lá no final. É, o final fica um pouquinho pior. É um pouquinho pior. Mas aí a gente não vai até o final. A gente entra em uma rua antes. Foi escapar da rampa. Da rampa. É, volta uma rua. É, para quem não conhece ali, é bem plano, né? Literalmente é um tapete. É um tapete mesmo. Ah, mas eu tive um saudadeiro rodar no quadradinho aí. Pois é. Tu falou ali bem rapidamente. São sempre novidades, né? Sim, sim. Só agora, final de setembro eu vou aí. Vamos tomar um café. De novo? Não. Vai correr? Vai fazer alguma prova? Que eu vou ter que te puxar. Não, não. Não vou correr, não vou correr. Vou aí tomar um café com o amigo aí. E vamos treinar juntos só. E, ó, já começou bem. Começou o treino. Primeiro a gente treina. Depois a gente... É, primeiro a gente treina. Depois a gente corre prova, né? Vamos por aí. É, dizem, né? Dizem que é assim. Vamos fazer um... Podemos fazer uma prova aí, tu? Um peguinha de bicicleta. Eu vou com a minha, tu vai com a tua, né? Faz o quilometragem que tu quiser aí. Não me pede. Quilometragem. Olha, se for uma distância pequena, não dá, hein? Se eu chegar e disser 20 metros. Até tu ligar e arrancar, eu já cheguei. Já tô com ela ligada, cara. Quando tu falar, vale. Já tá ligada. Cara, deixa eu só fazer uma perguntinha aí. Tu falou rapidamente antes ali do RP da minha maratona. E tu comentou que passou pela... Pela Covid boa, né? Eu queria só que tu contasse... É, não existe, mas enfim. Eu só queria que tu contasse pra todo mundo aí... Bem brevemente, tá? Se tu teve algum sintoma... Conta aí, cara, como é que foi os dias aí que tu pegou aí. Se tu... Tu tem diabetes, né? Teoricamente, seria do grupo de risco. É, grupo de risco. Grupo de risco, muito risco. E isso é bom também, nesse caso. Porque é o culpado de tudo que dá errado, né? Vou correr agora pra bater meu recorde. Bah, não, deu. Ah, sou diabético, né, meu? É mais difícil. Pra mim é mais difícil. Então isso aí tem o lado bom. Sempre tem o lado bom. Pois então. Quem trouxe aqui pra dentro da minha própria casa foi a Patrícia, né? Eu sabia que ele ia começar por aí. Essa parte tem que ficar bem registrada. É, mas eu vou fugir da pergunta. Fique bem registrada. Ela ficou um dia lá na casa da mãe dela, com a irmã dela. Aí, numa terça... Não esqueça os dias. Numa terça-feira. Aí, quinta-feira, a Patrícia começou a sentir um pouquinho de dor de cabeça. Parecia que tava gripada, não sei o quê. Só que a Patrícia tá assim sempre, né? Tá sempre assim. Se mudar dois graus, ela fica assim já. Se pegar uma chuvinha, já deu. Já também fica. Então, aí eu disse, tá. Normal. A gente nem se preocupou. Só que aí no sábado... Ou domingo. Sábado? Sábado. A irmã dela disse que tinha feito o teste e tinha dado positivo e que era pra Patrícia fazer, né? E aí... Não, eu minto. No domingo ela avisou. Porque aí no sábado de manhã, eu me acordei com a garganta... Sabe aquele... Aquela arranhada na garganta, assim, que parece que tu vai te dar, sei lá, uma gripe, uma tosse, sei lá. Um arranhãozinho na garganta. Eu tive. Aí... Aí domingo ela deu essa notícia e segunda de manhã a gente foi no médico e aí conversamos lá com o médico e ele disse assim, ah, como... Porque tem um período, né, pra tu fazer o teste que ele pode dar um negativo entre o quarto dia, se eu não me engano. Entre o quarto dia e o sétimo dia, que é o ideal pra tu fazer a partir do primeiro sintoma. Aí ele disse pra Patrícia, ah, tu já faz o teu teste hoje mesmo, na segunda. Porque tu tava... Tu sentiu quinta, né? Então quinta, sexta. Sábado, domingo, já faz agora. E disse pra eu fazer como eu senti isso na garganta no sábado, pra eu fazer o meu teste na quarta. Aí a Patrícia fez o dela na segunda. Na terça-feira já saiu o resultado que ela tava. Aí eu já pensei, tá. Eu acho que tamo também, né? Aí a Patrícia começou a dormir no outro quarto, de máscara, andava de máscara dentro de casa. E eu dormindo com o Yuri. Eu com o Yuri. Aí chegou na sexta. Saiu o meu... Eu fiz na quarta, chegou sexta-feira o meu resultado, que eu também tava. Aí eu disse, bom, acho que o Yuri também tá, né? E só que eu não... A Patrícia teve isso. Ela teve essa... Ela ficou com um pouquinho de dor de cabeça. Pouca coisa. E sintoma de gripe. Ela ficou com os sintomas que ela tinha normalmente. E eu tive esse... Nesse sábado, deu essa... Negocinho na garganta, mas também no domingo já não tinha mais nada. E não deu mais nada. Não tive efeito nenhum. Eu já tinha a primeira dose, né? Eu tinha feito a primeira dose da vacina. Tá vacinado? É, a primeira dose eu já tinha feito. A Patrícia não tinha feito nada. E aí o que mudou depois disso? Quando nós descobrimos que eu também tava, aí a Patrícia tirou a máscara. Ficou todo mundo normal dentro de casa. Aí o Yuri tava... Ele tá... A escola dele, ele tá tendo uma semana online, uma semana presencial. Aí a semana seguinte dele seria presencial. Não foi. Ele foi o que ficou mais indignado. Deu aula. Ele gosta de aula. Ele adora aula, né? Adora aula. E... Mas ninguém... O Yuri não teve sintoma nenhum. Não teve nada, nada, nada. O Yuri não deu nada. Nem fizemos o exame nele. Porque conversamos com a pediatra. Ela disse... Ah, ele não tá sentindo nada. Não tem por que enfiar o negócio lá no nariz dele. Ele deve ter pegado. Mas não tem por que fazer se ele tá bem, né? Se ele não teve sintoma nenhum. E aí foi isso. Aí... No final... A gente descobriu... O meu saiu o resultado na sexta. E aí, nesse final de semana, no sábado, ia ter essa... A maratona cavalada. Que aí eu não pude ir, né? Que era lá... Ia ser lá no... Em triunfo. Lá no... No polo petroquímico. Aí eu não fui. E... Tava indignado. Tava louco pra treinar. Mas aí o médico disse... Ah, é melhor não. É melhor tu ficar em repouso. Não fazer nada. Porque... Pode... Se tu fizer alguma atividade muito forte. A respiração muito forte. Tu pode levar vírus pro pulmão. Não sei o quê. Pode ser ruim. Pra lá. Aí... Não fiquei essa semana sem fazer nada. Porque eu achei que eu tinha pegado mesmo... Mesmo antes do resultado, né? Aí chegou no domingo. Eu peguei e disse... Ah, eu vou pedalar. E aí saí de casa de manhã. Fui até o gasômetro e voltei. E aí eu... Eu já tinha falado, né? Com o Fernando, que é o treinador. E ele tinha dito... Ah... Não. Fala esse repouso tranquilo. E aí ele viu o treino no domingo e disse... Olha, tá pedalando? Então eu vou fazer essa tua planilha essa semana normal. E sábado tu faz o desafio. Faz a maratona. Tem os 21. Aí eu disse... Tá, beleza. Só que aí não fiz, né? Chegou no final de semana. Tava uma tempestade aqui. Uma ventania. Eu disse... Quê? Não vou arriscar, né? Sair com chuva. Não. Melhor não. Aí fiz na semana seguinte. Mas ainda bem. Não deu nada de sintoma nenhum. Nada. Tudo certo. A que sentiu mais foi a Patrícia. E aí hoje já tava assinada. Eu já fiz a segunda dose. Deu. Tá tudo tranquilo. Então tá... Já pode eu marcar de se encontrar e tomar um café sem treino e sem corrido. Ah, não. Fala de setembro... Já pode se encontrar e dar beijão na boca, então. É! Se ficar abraçado por mais tempo. É, não. Final de setembro ali. Eu tô com a segunda dose. A Patrícia vai tomar bem antes. Daí fica mais fácil. É. Acho que tomo agora. Em agosto ainda a segunda dose. Ela tomou um mês antes que eu, quase. Foi um mês. Foi um mês mais. Qual que ela tomou? Não teve a redução aquela? Teve. A AstraZeneca, acho que ela tomou. A AstraZeneca diminuiu, né? Eu acho que sim, cara. Mas é... É a que ela tomou em Lagoa, né? Lagoa Vermelha. Ela tomou pelo Magistério. Por isso que ela tomou mais cedo que eu. Ah, tá. E a lei dada, ela teria tomado também. Mas a... Por causa... Como a gente pegou o Covid, teve que esperar os 30 dias depois. Sim. Pra tomar e tudo mais. Senão ela teria tomado antes ainda. Né? Ó. Acabei de receber o avisozinho de 10 minutos aqui de novo, tá? Então só pra dizer que essa live é em 10 minutos. Mas que gente chata essa, né? Fica atrapalhando a conversa. Fica fazendo tudo isso por causa de 14 dólares. 14 dólares. É. É isso aí, pô. Mas vale a pena, cara. 14 dólares a cotação de hoje, segundo o Jones, é praticamente mil reais. Ué, pá. Pior que entrou minha moto, entrou na reserva. E eu acho que eu vou ter que abastecer ela ali por parte da feira, hein? Vai mais uns 3, 4 dias aí antes de eu precisar abastecer ela. Vai abastecer, vai encher o tanque, vai dar 3.500. Provavelmente. Caramba, logo que eu comprei ela, eu enchi o tanque ali com 40 reais. Agora já tá em 60. Ah, então. É, a gasolina vem, tá, ó. É. Mais de 6 mil, tá louco? Pois é. Tá louco. Perderam a noção do preço. Por isso que comprou uma bicicleta, então, né? Claro! Então. Tá com duas? O carro tá lá. O carro tá... É, tô com duas, né? Quer comprar uma, Jones? Que eu preciso abastecer o carro essa semana. Amanhã o Yuri tem dentista, eu vou ter que abastecer, vou ter que vender uma bicicleta. O pior é que a gente brinca, mas tá por aí, né? É, tá sim. Já que nós estamos nos finalmentes aí, cara, quais são os seus projetos aí pessoais aí? Eu sei que o teu técnico quer que é maratona, mas os teus pessoais... É, ele quer. O que que tu queres? Eu quero diminuir aqueles tempos ali todos, todos eles. Daquela parede ali, entendeu? Todos os tempos. Diminuindo todos eles. Todos os tempos. Porque, por exemplo... 10... Por exemplo... Não, todos. Até o 3, o 3 que tá ali... Não, eu não botei o treino, o teste dos 3 mil. Não foi prova. Eu quero tempo de prova. Ora, ali só vai ter tempo de prova porque tem o lugar pra medalha da prova. Como é que eu vou fazer, né? Em dezembro vai ter o Estadual Master, cara, de novo ali em Porto Alegre. Em dezembro. Que Master, meu. Sou jip. Master não é pra mim, tá louco? Não, mas é que tu, tu dominou, não pode correr o Master igual. Não tem problema. Os mais velhos podem correr o Master também. Eu sou o Master. Chamou de velho, Júlio. Me chamou de velho? Na dúvida... Essa barba que engana, meu. Não parece que eu tenho 26 anos. Tá de brincadeira. Às vezes eu esqueço de uma categoria mais nova do que eu. Eu esqueço disso. É, claro. Tá louco. Me chamando de velho. É, então baixar todos os tempos é uma boa meta. Uma boa meta. É. E aí, eu quero... E o Jones vai voltar a treinar, cara? Tá. Mas aí, baixa. É, imagina. Tá bom, né? Já tô um passo à frente. Sim. Ó, eu vi que... Tu tá naquele quarto que normalmente eu e a Mari posamos aí quando a gente vai na tua casa. Até o quarto. E eu percebo que tu mudou a minha cama. A minha cama sub-40 aí, que quando eu bati meus sub-40 nos 10K não tá mais aí, cara. Tu trocou, né? É essa aqui. É a mesma? Certeza? Mas tu trocou estofado. É a tua cama. Só que eu acho que vai ficar um pouquinho pior por causa disso aqui. A esteira? A esteira? A esteira? Eu não respeito quem treina esteira. Pois é. Mas o problema não é esse. O problema é que não tem lugar mais pra tua cama aqui. Ah, mas eu chego aí e jogo a esteira pela janela. Não tem problema. De novo jeito. Esteira, tu sabe que eu também não gosto, né? Não gosto nada de esteira. Ó, o Júlio estava atrás da esteira. Só que eu fui atrás da esteira nessa tal dessa pandemia e tá aqui. Tá aí ela, ó. Só que a Patrícia tá usando. Ah, então tá bom. A Patrícia tá usando. E aí tem dias que tem... Que a treinadora dela coloca. Ah, ou tu faz um treino... Faz uma trilha ou pode ser na esteira com inclinação. Aí ela faz aqui com inclinação. Ou caminhando com inclinação. Ou ela, entendeu? Era pra ser... No plano, o outro pode ser caminhando, mas com inclinação. Então ela tá fazendo. Porque a Patrícia, assim, né? Dá uma... Chove um pouquinho, já... Não vou sair, né? Ah, eu concordo. Eu concordo. O João diz a gente se sentiu, né? Ó, apareceu lá. Pati, ele tava falando mal de ti, Pati. Falando da esteira aí. Que choveu tu... Ele falou que choveu tu não sai de casa. Ô, Patrícia, o anjo me chamou de velho. Tu é, Dizel. Tu é. Ó, falta dois minutos e quarenta. Vamos pro finalmente, tá? Vamos pro finalmente, cara. Doutor Jober, vou... Antes de lhe dar a palavra aí, eu vou agradecer imensamente aí o seu retorno aí. Esse papo aí, cara. Como sempre, muito bacana. Agradeço muito a disponibilidade aí, tá? Principalmente por ter perdoado o Jones e ele ter aceitado ter gravado no domingo aí. Quem não sabe, aí nós tínhamos mudado pra sexta por causa do compromisso do Jober, do filho do Jober. Daí o Jones não podia na sexta e ficou pro domingo. Daí o Jober... Tranquilamente, só pedindo um fotos e vídeos meus, desculpas, ele aceitou vir pro domingo, assim, depois, tudo boa. Mas eu não sei aonde que tá dito isso, que eram provas que eu perdoei o Jones. Na verdade, eu não falei. Na verdade, ele aceitou porque ele queria divulgar a nova parceria. É, já sabia. É, foi isso. Tem que ficar suficial. É, quer falar alguma coisa e despedir daí, meu? Cara, eu não. Queria falar mais do que cinco minutos. Pode, não? O cara que tá correndo mais que eu, não tem que agradecer. O cara que chega na minha frente, meu público estrava, não dá pra respeitar. Não dá pra respeitar. Doutor Jober, eu não quero... Perdeu o respeito. Perdeu o respeito, cara. Eu não quero botar pressão no Jober, mas o Jober tem um minuto aí pra dizer o que ele quer e que vai em um minuto e quinze e fecha. Olha aí... Não, eu só quero dizer muito obrigado de novo. É sempre muito bom estar com os amigos, principalmente à distância. Não, brincadeira. É sempre bom estar junto com vocês. Vocês são muito bons. Vocês eram melhores ainda quando vocês corriam. Agora que vocês estão só caminhando, tá mais ou menos, né? Mas um dia vocês chegam lá de novo, vai ser legal. E sempre que gritarem, eu tô aí. Só vamos organizar mais os horários, né? Pra não ficar esse negócio hoje, amanhã, depois, domingo. Ou vamos ter que tirar o Jones do projeto. Sei lá, vamos fazer alguma coisa. Eu sou todo enfeite mesmo. É só um rostinho bonito. É ali que tá o Ibope, cara. É ali que tá o Ibope. Doutor Jober, brigadão. Vai cair como em qualquer momento. E quando cair, eu não vou voltar mais pra nenhum dos dois, tá? Então, muito obrigado. Beijo pros dois e pra família. Igualmente. Sempre que não tiver assunto, eles chamam o Jober. Isso! Tchau! 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 Tchau!